Se ar-condicionado faz mal, porque no hospital é show de ar-condicionado. Oxi, achei que era talia, amigo. Tá do mesmo jeito. Tá achando que virou bagunça, foi? Ai, velho. Cara, tá falando que eu nasci ontem, meu filho? Tenho vivência. Já comi muito coco seco, muito cuscuz, muita farinha. Sou filho da Juliette. Já engoli muita porra calada, já botaram um...